Música Participe da enquete do canal TV Jornalismo da Barra Comunidade Quem você quer eliminar do BBB 22, oitavo paredão, participe! Música Atualização, enquete UOL, quem você quer eliminar do BBB 22, oitavo paredão, os emparedados, Gustavo, Pedro Escube, Vinícius, ver resultado parcial. Música Atualização, 16 horas, segunda-feira, 14 de março, resultado parcial, total de 135.107 votos. Primeiro, Vinícius, 72,39%, segundo, Gustavo, 20,65%, terceiro, Pedro Escube, 6,96% Música Música